O Instituto Nacional do Seguro Social e INSS lançou consulta pública para que a população opine sobre os prazos necessários para a recuperação da saúde dos trabalhadores. Os interessados podem responder pela internet ou por carta até o dia 26 de abril. O estudo sobre o assunto pode ser acessado no site da Previdência.